Adotando uma proposta totalmente diferente das até então conhecidas, a Rivian promete ter a picape mais rápida e eficiente. Eu sou Ian e esse é o Garage 2.0. Com um design moderno e diferente, a R1T não é de se passar despercebida. Na frente, ela vem com um extremamente chamativo conjunto ótico com faróis, luz de neblina e até a grade full LED. Nas laterais, ela apresenta maçanetas rebatíveis para uma melhora aerodinâmica, teto flutuante e rodas de 20 polegadas. Na traseira, a picape da Rivian vem com aplique em cinza no para-choque e lanternas full LED integradas. No interior, além do visual com pegada futurista, impressiona a tamanha tecnologia embarcada. Alguns dos destaques do modelo são teto solar panorâmico, bancos elétricos, sistema de som hi-fi, tampa da caçamba com abertura elétrica, compartimento de bagagem oculto, painel digital e uma gigantesca multimídia onde se controla todo o veículo. Em motorização, a R1T é 100% elétrica. O powertrain é composto por quatro motores, um para cada roda, com três tamanhos de baterias diferentes. A maior delas sendo de 180 kW, o que é enorme. Para efeito de comparação, ela é maior que a de qualquer Tesla. Em números, cada motor entrega 200 cv, ou seja, quando combinados, a Rivian entrega brutais 700 e não 800 cv. Porém, o grande diferencial é o monstruoso torque de 114 kgfm, sendo que num carro elétrico, ele é disponível a zero. Tudo isso faz a R1T ir de zero a cem em apenas três segundos, fazendo muita Ferrari passar vergonha. Outro ponto positivo é a autonomia de até 650 km. Em um posto de recarga rápida, você chega nos 100% em apenas uma hora e meia. Com chegada confirmada para 2020, diferente da Tesla, que digamos que se elitizou demais no mundo afora, a Rivian quer ser a maior marca elétrica com foco para o off-road. Em preços, a R1T custará a partir de interessantes 61.500 dólares, o que é bem impressionante pelo nível de tecnologia que a picape oferece. Mas e aí galera, o que acharam? O futuro chega mesmo você querendo ou não? Comente aí embaixo a sua opinião, dê sua nota para a picape da Rivian nos cards, e não se esqueçam de ativar as notificações e se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e... Valeu!